Olá, seja bem-vindo ao canal Mastiga Filmes. Hoje vou resumir o filme A Babá. Cole de 12 anos passa da sua hora de ir para a cama e acaba descobrindo que sua querida babá pertence a um culto satânico adolescente, o menino precisa colocar os sentimentos pela babá de lado e escapar antes que vir o próximo sacrifício do grupo. O filme se inicia com Cole na enfermaria onde iria tomar sua vacina contra a gripe, como ele tem medo de agulhas começou a dar várias desculpas, já o enfermeiro disse que ele não precisava ter medo aplicando a vacina nele, após a vacina Cole está no ginásio onde leva uma bolada em sua cabeça e é chamado de marica. Quando Cole está conversando com Melanie sua melhor amiga, o pai da garota chega para buscar sua filha e a garota pede para seu pai dar uma carona para o seu amigo já que eram vizinhos, já ele diz que não e fala que Cole iria de ônibus. Quando Cole está voltando para casa Jeremy e seus amigos vão até ele, Jeremy em seguida começou a se achar por ter ficado com uma garota mais velha, quando ele percebeu que Cole não estava ligando para o que ele falava começa a intimidar o garoto, em seguida B aparece mandando os três embora furando o pneu da bicicleta de Jeremy. Quando B vai até o garoto pergunta se ele estava bem, Cole mente e em seguida B diz saber quando ele estava mentindo já que desviava seu olhar, quando os dois estão no carro B pergunta como os pais de Cole estavam, em seguida Cole diz que estavam pagando para ela sair com ele, B diz que mesmo eles pagando a moça se divertia muito. Quando eles chegam na casa do garoto se despedem combinando de se ver no dia seguinte com o toque que só eles tinham, quando ele sai do carro sua vizinha Melanie acena de longe. Quando Cole entra em sua casa procura por sua mãe encontrando ela no porão arrumando algumas armadilhas para ratos, quando os dois estão conversando Cole pergunta para sua mãe se ela achava que ele era um mariquinha, sua mãe em seguida começa a falar que ele estava em uma idade que tudo parecia assustador mas com o passar do tempo as coisas iriam parar de assustar ele. Mais tarde Cole está com seu pai aprendendo a dirigir, o garoto com medo pergunta para seu pai se poderia ir outro dia saindo do carro, seu pai tenta animar seu filho fazendo algumas manobras com o veículo. Durante a noite Cole vai falar com seus pais e pergunta o que eles estavam fazendo já que pareciam ocupados, seu pai começa a falar que estava maratonando a série Mad Max e que quando seu filho estivesse mais velho veria com ele, quando o garoto está em seu quarto pesquisa a série e assiste a madrugada inteira. Na manhã seguinte ele conversa com sua amiga falando que parecia que seus pais não queriam passar muito tempo com ele, Melanie em seguida fala que não era isso que ele estava pensando e comenta que a babá dele deveria sempre levar garotos depois que Cole dormia, o garoto não querendo acreditar nas palavras de sua amiga diz que ficaria acordado para saber se Bi fazia isso. Mais tarde os pais do garoto estão se preparando para viajar passando algumas regras que Bi e Cole deveriam seguir, quando Cole está sozinho com Bi os dois começam a se divertir, dançando na sala na piscina e na cozinha enquanto conversavam sobre guerras nas estrelas e para finalizar a noite os dois assistem um filme e interpretam os personagens. Depois do filme os dois vão até o sofá e Cole pergunta para Bi se ela achava que seus pais iriam se separar, já Bi comenta que não sabia e envolve outro assunto perguntando se Cole gostava de sua vizinha Melanie, Cole tímido nega gostar de sua amiga. Quando já está na hora de Cole ir para a cama Bi faz uma bebida para ele escondido dos pais do garoto, Cole querendo ficar acordado pede para a moça beber com ele, enquanto a moça foi na cozinha fazer outro drink o garoto joga a bebida na planta e finge ter tomado ela. Quando ele já está na cama conversa com sua amiga Melanie falando que ficaria acordado para saber o que ela fazia depois que ele dormia, quando Bi vai falar com ele, o garoto agradece por ela tratar ele bem já que ele se sentia estranho pelo bullying que sofria, Bi em seguida começa a falar que estranho era legal deixando o garoto feliz. Mais tarde enquanto ele conversava com Melanie por mensagem de texto houve que tem alguém na porta da frente, ele vai silenciosamente até as escadas e vê os mais velhos jogarem verdade o desafio, Bi, Max, Alison, John Sonny e o mais novo integrante do grupo Samuel, quando Max gira a garrafa cai em Bi e ele desafia a moça a beijar todos ali. Bi em seguida dá um rápido beijo em Max e quando vai beijar Alison se aprofunda no beijo, quando é a vez de John ela apenas lambe seu rosto e ri da cara de seu amigo e na vez de Sonny ela dá um beijo em sua testa, quando chegou a vez de Samuel ele tímido começa a falar que nem conhecia eles direito, a moça o conforta pedindo para confiar nela. Após os dois se beijarem Bi pega duas facas e acerta em sua cabeça falando que ele estava realizando um grande propósito com o diabo. Em seguida quando eles terminam de coletar o sangue de Samuel eles vão até uma caixa retirando um livro antigo e Bi começa a falar que para que seus desejos fossem realizados eles tinham que recitar os versos enquanto o sangue caía nas páginas e que para terminar o ritual precisavam pegar o sangue de Cole que era inocente. Cole que estava observando nas escadas fica assustado com aquela situação e sai correndo para seu quarto, ele liga para a polícia contando o que estava acontecendo em sua casa pegando um canivete para se proteger. Quando ele abriu a janela percebe que o grupo estava chegando no quarto, Cole assustado se deita na cama e finge estar dormindo. Quando o grupo estava no quarto conversando o garoto percebeu que eles retirariam seu sangue com uma seringa e teve que enfrentar seu medo fingindo ao máximo que estava dormindo. Na hora que o grupo estava saindo do quarto Bi percebe a janela aberta e dá um sorriso. Após a saída da moça Cole pega alguns lençóis e amarra um no outro fazendo uma corda não percebendo que atrás dele estava Bi. Quando Cole percebeu que a moça estava no quarto começa a passar mal até desmaiar. Quando o garoto acorda Bi faz ele comer um biscoito já que seu desmaio só aconteceu porque seu nível de açúcar estava baixo, Bi em seguida pergunta o motivo dele estar acordado e porque a janela estava aberta, Cole mente dizendo que iria sair para fumar tentando cortar a corda escondido mas o garoto é pego já que atrás dele tinha um espelho. Bi sabendo de sua mentira comenta que só pegou o sangue dele para um projeto de ciências da sua escola, Cole convence Bi que não sabia o que estava acontecendo ali e em seguida a polícia chega na residência fazendo com que todos do grupo ficassem assustados, Cole grita para os policiais falando que estava ali dentro e Max em seguida chuta o garoto no chão. Assim que os policiais entram na casa Max joga um objeto pontiagudo na cabeça do policial fazendo com que ele apertasse o gatilho da arma atirando em Allison, Bi em seguida vai até o outro policial e corta seu pescoço e Max termina de matar o policial com o objeto pontiagudo. Quando o rádio dos policiais toca perguntando se estava tudo bem na casa Bi obriga Cole falar o código correto para a central, depois que despistaram a central, Allison começa a gritar de dor e Bi diz que não poderiam levar ela até o hospital porque não tinha como explicar o tiro em seu peito. Enquanto o grupo estava dando atenção para Allison o garoto aproveita e foge para seu quarto sendo seguido por John, Cole em seguida empurra John e como alguns brinquedos do garoto estavam no andar de cima John pisa e cai até o andar de baixo caindo em cima de um troféu pontiagudo. Cole corre até seu quarto sendo seguido por Max, enquanto ele tentava descer pelos lençóis Max aparece puxando novamente para o quarto porém o lençol se rasga fazendo com que Cole caísse do alto. O garoto corre até a garagem e encontra o corpo de Samuel em seguida ele começa a procurar por alguma coisa que pudesse se defender pegando spray para insetos cobertor um isqueiro parafusadeira e fogos de artifício. Ele corre até o porão se escondendo com o cobertor e Sonia que estava passando por ali resolve entrar, quando ela encontra ele, o garoto pega os fogos de artifício e atira na moça porém não acerta, a moça enfurecida começa a ir mais na direção dele caindo em algumas armadilhas para ratos, Cole sai do porão e tranca a pequena porta enquanto Sonia tentava acertar ele com a faca, em seguida ele joga o spray para insetos na moça e os fogos de artifício explodem com Sonia lá dentro. Quando o garoto está no chão Max aparece e pergunta o que ele tinha feito com sua amiga em seguida o garoto tenta escapar mas não consegue, enquanto Cole implorava para ele parar houve barulhos de ovos sendo quebrados na frente da casa, Max começa a falar para Cole que ele não poderia deixar Jeremy chegar na casa dele e desrespeitar sua família falando que pouparia sua vida se o garoto batesse em Jeremy. Cole vai até Jeremy e tenta intimidar ele e quando ele percebeu que não estava dando certo tenta contar o que estava acontecendo na sua casa, Jeremy não acredita em suas palavras e começa a zoar Cole indo embora. Max vai até o garoto e dá os parabéns por ele ter enfrentado Jeremy mas isso não seria motivo dele desistir de matar o garoto, Cole em seguida dá um soco em seu rosto e corre sendo seguido por Max até a casa da árvore, Cole começa a quebrar as escadas para que Max não subisse porém ele sobe pela corda e vai direto até o garoto a sufocando. Enquanto Cole se debatia a casa começou a quebrar e Max cai do alto enrolando a corda em seu pescoço morrendo ali mesmo. Cole assustado começa a observar Max e em seguida Bea atira de longe, Cole corre até a casa de Melanie, lá ele conta para sua amiga o que estava acontecendo e pergunta se o pai da moça estava na casa mas Melanie diz que não, quando eles percebem que Bea estava na porta se escondem tentando ao máximo não fazer barulhos. Enquanto Bea procurava pelos dois na casa Cole e Melanie se escondem no banheiro, lá ele se desculpa por ter envolvido Melanie naquela situação e em seguida ele pede para sua amiga ligar para a polícia falando do código, Melanie pergunta como ele sabia os códigos e ele revela que seu sonho era ser policial. Antes dele sair do banheiro Melanie o beija ó deixando surpreso e em seguida ele diz ter gostado. Depois que ele sai da casa de Melanie o garoto vai até sua casa e fica assustado já que viu que tudo estava no lugar e limpo. Enquanto ele andava pela casa encontra Alison no sofá aparentemente morta por conta do ferimento que teve, quando Cole está na cozinha encontra o livro antigo de Bea e é surpreendido por Alison que pula em cima dele. Cole em seguida pressiona o ferimento de Alison e tenta procurar por alguma arma para se defender, Alison pega uma faca e quando estava indo na direção do garoto é morta por Bea que aparece atrás com uma arma que encontrou na viatura dos policiais. Cole pergunta se Bea mataria ele, a moça diz que não e que era apenas um alerta para ele se entregar, quando a moça se vira Cole aproveita e pega o antigo livro ameaçando queimar, o garoto pergunta porque ela precisava de seu sangue. A moça preocupada que ele queimasse o livro começa a contar que precisavam misturar o sangue com o de alguém inocente e alguém sacrificado e com isso teriam tudo o que desejavam, em seguida fala que quando era mais nova era muito assustada e agora mais velha ela era forte e confiante. Quando Cole começa a falar que tinha ouvido tudo que ele não era a primeira criança do ritual, Bea tenta convencer falando que os dois tinham uma química e que seu plano era falar para a polícia que o grupo atacou eles e a única escapatória foi matar todos eles, Cole em seguida queima o livro e joga ele na sala e sai correndo para fora enquanto Bea tentava apagar o fogo. Cole rouba o carro do pai de Melanie e joga o carro em direção à sala onde Bea estava. Quando Cole sai do carro os dois começam a conversar e o garoto diz que amava Bea e que não ligava se ela fazia parte de uma seita mas como ela fez mal a várias pessoas ele teve que fazer aquilo. Bea emocionada e arrependida tenta fazer o toque de dedos que os dois tinham mas não teve retorno. Em seguida a polícia e o corpo de bombeiros chegam na residência. Depois de um tempo os pais de Cole aparecem preocupados perguntando o que tinha acontecido e Cole fala que não precisava mais de babá. Nos pós-créditos Bea aparece com uma faca partindo para cima de um bombeiro. Obrigada por assistir o vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e seu like. Até a próxima!